Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Senhora? Mas por que a senhora tá correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora? Se a senhora não tem problema, por que tá correndo? A senhora não tem problema, por que tá correndo?